Música E aí de Skywars, olha aqui ele também é de TDM, sei lá o que é isso Tem de Hunger Games também, Spliff CTF, isso aqui também não E aí, e aí, e aí, não sei o que é isso não Mas tudo bem, né, tem outro minigame ali também, ó BH, bagulhete BH, sei lá o que é aqui Pra você entrar em Skywars, tem esse bagulhete aqui em cima aqui, Skywars Daí você vai vir aqui, vai clicar na plaquinha aqui, ó Ai, tudo bem Calma aí Entrar aqui, tia Aí, vai aparecer isso aqui, gerando o meu caminho Ai Tá cheio Skywars, velho Mas eu vou dar um corte assim, galera, rapidão o corte E eu vou Entrando no servidor, eu vou entrar na partida de Skywars e eu já já volto Lembrando que eu posso perder a qualquer momento Porque eu ainda nunca, nunca joguei mesmo nesse Skywars Então é bem diferente E com certeza é bugado Mas eu já joguei a jogar duas partidas É, três quer dizer Três partidas E é um servidor muito bom, bem melhor que o da Lifebot Então eu aconselho vocês a jogarem Porque é um servidor realmente muito bom Que vai valer a pena Quando você entrar, você já tiver com seu nick assim E você já tiver colocado a sua senha pelo menos uma vez na vida aqui no servidor Você Já vai tá Já, você vai entrar e você já vai tá com a sua senha e tudo mais, né É, lembrando Pra você poder entrar nos minigames lá Vai ter aquela plaquinha ali Aqui muito abogada pra mim Mas você pode entrar Vai ter aquelas plaquinhas ali, ó Minigames E... É Daí você pode ir lá na plaquinha e clicar no minigames Ou você pode entrar no chat aqui mesmo Barra Minigames Ah, escrevi errado Mas é Ai, não, não saiu ainda É, você vai entrar no chat e escrever Barra Minigames Pronto Ou você pode entrar no plaquinha Que eu já falei, né Aí pronto Você vai ser Calma aí Aí pronto Redirecionado diretamente Pra sala Então eu vou dar um corte E eu já volto Galera, então eu já volto Ai Beleza, galera Já voltei aqui Entrei na primeira partida Então vamos logo lá, né Deixa eu abrir aqui o baú Quatro madeiras só Nossa, que foda Quatro madeiras Eu vou usar pra caramba Quatro madeiras Agora vou pegar esse outro baú aqui Seis madeiras Cinco pedras E gunpowder, né Que eu não sei se eu vou usar, né Mas Tudo bem, né Acho que É É É Três madeiras E uma calça De ouro, né Isso é muito bom, né Só que Deixa eu pegar Essas trigo daqui Ai, tá bugando Deixa eu pegar Essas terras também Pra poder fazer Ponte Pra ir pro meio, né Aqui tem o quê? Aqui não tem nada De boa Agora a gente vai pra Ai, que minhas coisas Ah, tá bugando Vou colocar lá na minha caça Na moral, galera Eu acho que o servidor promete Então eu acho que ele pode ser Chega a ser melhor Do que o da Lifebot Eu só Eu só quero que ele A versão Chega logo na final Na Oficial Que eu acho que o servidor Vai tá com Muito menos bugs, velho O servidor vai tá Bem melhor Que o da Lifebot Quase a certeza Que é o mini feast Que é meio que Olha Olha que delícia O bolo Eita Quase caí Tá Ai Nossa Ah, meus itens saíam, velho Olha Tá, beleza Deixa eu colocar um bolo No chão aqui O bolo funciona Normalmente mesmo Só que Ele tá meio Diferente, né Agora colocou o bestone E pronto Deixa eu só colocar aqui Pra garantir Aí, já tá certo Deixa eu quebrar esses jogos aqui Ai, nossa, velho Quase caí Vai Ah Sai Aí, pronto Ah, velho Não me solta, caramba Aí Nossa, um tanto de coisa, velho Muito mais legal que o da Lifebot Tem coisas muito diferentes, velho Tipo Tem coisa que no da Lifebot Não teria, mano Isso é muito Isso é muito, mas é muito massa mesmo, velho Ai, caramba Coisa chata Esse bloco tá me bugando aqui, mano Deixa eu cobrir essa aqui também Ah, essas vinhas aqui também, velho Olha Ah, eu tô puto Me solta Aí, pronto Dá pra abrir Dá pra fazer um arco Mas eu não tenho flash Tudo bem Ah, eu vou ficar formadura quase, né Vai faltar só Uma cela, bolinha de neve Esse daqui Opa Ah, só se eu pegar e fazer uma crafting table, né Mas Eu tô bugando aqui, velho Eu quero sair daqui Ai, ai, ai Não, não, porque agora não... Ah Ai, não buga agora não Não buga agora não, velho Buga agora não, buga agora não Deixa eu pegar esse bloco aqui Tentar subir, né Porque tá bugando Ai, ai Ai, nossa Quase Eu tomei dano Cadê Cadê o cara Ai, tô tomando dano Toma Ai Filha da Toma Ah, velho Não tô conseguindo pegar o cara, mano Sacanagem Ai Abri aqui Pegar essa carninha aqui Esses bolinhos aqui Se eu quebrar Ai, velho O cara subiu lá em cima, mano Esse cara tá me irritando já Ai, tô bugando, mo Não, que Que Ô, louco Coloca o bolo Come o bolo Come o bolo Come o bolo Come, come, come Come o bolo Recupera meu life Agora, vamos lá, velho Bota esse cara Skylars tá sofrido aqui Sofrença do caramba Ai É só eu e ele, eu acho Se eu matar ele, eu ganho Ai, tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tá bugando, tá bugando Aqui, mata Ganhei 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 Mano, eu ganhei, velho Cara, deixa eu ver aqui o shot Extermina o game Matei, velho Foi isso, galera Matei aqui, mano Ganhei lindamente nesse lindo servidor Que maravilha, né, velho Olha que delícia Olha isso Olha que delícia Foi isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado O servidor vai estar na descrição Se vocês vão jogar nele Muito massa o servidor Realmente vocês puderam perceber É uma partida meio que pequena Só pra me mostrar realmente É... O servidor e os Skylars Que eu realmente É muito bonito Mesmo Mas foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tem até um procurinho Que você quiser Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, né Já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu passei no meu criador Da minha intro Que ele merece realmente Que vocês possam assinar É... Passa também lá no canal Do meu parceiro TenzoCraft Passa também no parceiro Do meu amigo Que o nome dele é Do canal dele é Goku R1228 Ele é inscrito Então, por favor Passa no canal dele Que ele realmente Tá precisando de uma força Pra ele ganhar muito inscrito Todos os vídeos dele E comenta No canal do meu Do criador da minha intro E o canal do meu Do meu parceiro TenzoCraft E aí também Passa no canal Do meu novo parceiro O Sinaman Games Galera, então foi isso Valeu, falou e tchau Do meu parceiro Cause I'm Sleepy as about you Sleepy as about you Tchau, tchau Tchau, tchau